E aí pessoal, vou falar pra vocês qual que é a idade das minhas galinhas do galo, a pretinha ali, ela é de fevereiro de 2018 essa aqui, ela é de setembro de 2017 essa outra aqui, de outubro de 2017 o galo, de fevereiro de 2017 essa aqui, a filha do galo ela é de outubro de 2018 e essa outra aqui, ela nasceu junto com o galo a mesma ninhada, ela é de fevereiro de 2017 ou seja, os mais velhos que eu tenho aqui é o galo e essa galinha aqui galo com dois anos e oito meses ela também, dois anos e oito meses essas outras, essas aqui, essas três aqui, a filha dela não, essa aqui é filha dessa essas duas é filha dessa aqui e a pretinha também é filha dessa aqui essa aqui, essa aqui é a única que é filha dele desse galo aqui os outros não tem parentesco na hierarquia tem o galo, manda em todas e aquela galinha ali é a chefe ela que manda em todas, ninguém chega e desafia ela eu queria colocar essa pretinha para chocar mas o galo não merece que não consegue mais acasalar e aí os ovos nenhum estava galado vou tentar fazer um, tratar ele com uma vitamina senão vou fazer uma inseminação mas fica aqui no quintal atrás de casa mas ainda não perderam o choco, essas duas já tirei os ovos vai tentar voltar lá para o armário que eu tampei trato com arroz, milho, verdura aquela ali tinha machucado a pata já, sarou pretinha está ali tomando banho de terra essas duas ficam querendo quebrar ovos eu dou ração com cálcio para elas se mesmo assim eu não conseguir pintar esse galo eu vou ir atrás de uns ovos galados de garnizé todas essas aqui nasceram aqui nesse terreno todos eles o mais velho, ele, o galo e aquela galinha lá que estava lá bom, então é isso até mais é isso é isso é isso Obrigado.